Estamos apresentando hoje a segunda parte do vídeo sobre tortura no cárcere. No primeiro vídeo, recém-lançado, sob o título O QUE É TORTURA? tentamos trazer noções gerais sobre a questão da tortura no cárcere. Agora, gostaríamos de apresentar uma ajuda, o que fazer diante dessas torturas que encontramos no cárcere? Como denunciar? Onde podemos denunciar? Quais caminhos são possíveis? Quais órgãos da execução penal têm a responsabilidade de fiscalizar os cárceres? E também, quais são os parceiros nossos nessa luta, combate e prevenção à tortura? Por exemplo, a Defensoria Pública, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, os mecanismos estaduais, os conselhos de comunidade, as frentes estaduais de desencanceramento, que são importantes coletivos, de familiares, de pessoas presas. A tortura é sistematicamente presente na realidade prisional. A gente percebe que, no cotidiano das pessoas, eles estão submetidos a diversas violações de direitos. E a Pastoral Carcerária tem buscado prevenir e combater esses atos, que muitas vezes eles são subterrâneos, são bem sistemáticos e estruturais. Eu acho que a tortura faz parte da engrenagem do cárcere, em geral. E a Pastoral Carcerária tem buscado coletar determinadas denúncias das pessoas e buscado mobilizar as autoridades, os órgãos do sistema de justiça, para investigar e fiscalizar as unidades prisionais, para certificar as inúmeras violações de direitos que existem no sistema prisional. O primeiro passo para reconhecer nossa importância é saber que nós devemos ouvir, escutar. Antes de falar sobre qualquer coisa, nós devemos ter contato, estabelecer relações com pessoas que sofrem violações de direitos humanos e que lutam contra essas violações se nós mesmos não fizemos anteriormente. E durante o contínuo da nossa vida é sempre necessário voltar a falar sobre o tema e trocar experiências com pessoas que tenham vivenciado isso ou vivenciem isso diariamente. Eu falo especificamente, especialmente da população carcerária com a qual a gente deve sempre manter contato. Como nos ensina a Associação de Prevenção da Tortura, a Silvia diz, é a presença no cárcere que nos faz ser mais efetivos no combate à tortura. O Estado do Ceará mente quando diz que todos os presos têm garantido banho de sol, por exemplo. Mente quando diz que os presos têm direito a banho de sol por duas horas diárias todos os dias, como se a prescrição da Lei de Execução Penal para o regime disciplinar diferenciado de limite de duas horas de banho de sol fosse a regra. E nem isso o Estado do Ceará consegue cumprir. Mente. Toda vez que nós indagamos, questionamos, enfrentamos isso, o Estado mente. Mas ele não mente sozinho, o Estado executivo, ele mente com o apoio do Judiciário. A Defensoria Pública, de forma expressa pelo nosso Constituinte, deve promover os direitos humanos. A única instituição do sistema de justiça que está em nossa condição, que tem essa função, é a Defensoria Pública. Então não é uma opção, é um dever de todas as Defensoria Públicas promover os direitos humanos. Mais ainda, a Lei Complementar Nacional e todas as leis complementares estaduais das Defensoria Públicas, fala que é uma função da Defensoria a previsão com baixa tortura. Ponto. Ou seja, não há mais uma discussão se a Defensoria pode ou não pode atuar, deve ou não deve. Isso é fato, deve atuar. O desafio é como? Como que nós conseguimos atuar? Nesse ponto, é fundamental a parceria com a sociedade civil. Por quê? Os defensores e defensoras, muitos deles, além de ter inúmeras outras atribuições, nós não estamos no dia a dia com a população em situação de rua, com quem está preso dentro das celas, visitando presídios, com população LGBT, com pinombolas indígenas, etc. Ou seja, nós defendemos, somos a instituição criada para isso, mas nós não temos esse contato diário. Nós não sabemos, então, o que, por exemplo, a população trans quer. Então, precisamos estar ao lado de movimentos sociais. A gente dá às sociedades civiles de trabalho com esse tema para que eles, elas, nos tragam isso. E aí, já adiante, não, a pastoral carcerária, assim como várias outras instituições, mas a pastoral carcerária é uma grande parceira de todas as defensoras públicas. As denúncias de tortura compreendem os mais diversos tipos de violências dentro do cárcere, dentro de delegacias, dentro de qualquer situação de prisão. Compreendem a agressão física e verbal, que aí entra no caso de tortura típica, mas também a tortura estrutural, como a discriminação em razão de cor, etnia, religião, orientação sexual, outras formas de tratamento humilhante ou degradante, revista vexatória contra familiares de pessoas presas e contra agentes pastorais, qualquer forma de violência sexual, castigos coletivos, uso de tropas de intervenção, ou seja, a FTIP, o GIR, GOEP, GOP, os mais diversos meios de grupos de intervenção que existem no Brasil hoje, uso de arma de fogo ou armamento menos letal, quando isso é usado dentro da unidade, negligência na prestação de assistência material, quando falta colchão, quando falta kit de higiene, quando falta água, negligência na prestação de assistência à saúde. Hoje, agora, na pandemia de covid-19, esses casos têm aumentado muito. A tortura é ato privativo do Estado e de seus agentes. E isso acontece muito comumente no ambiente prisional. É preciso, então, no combate à tortura, saber que nós vamos enfrentar o Estado, de modo que é preciso ter clareza do que se vai enfrentar e compromisso com aquilo que vai ser enfrentado. Senão é melhor não começar. Senão é melhor passar para outra pessoa e reconhecer os seus próprios limites e dizer que não é comigo. Não consigo. Preciso de ajuda. Toda vez que a Defensoria vai enfrentar relatos de violações, ela precisa saber disso. Nós vamos enfrentar o Estado. E o Estado não é vencido facilmente. O Estado de coisas inconstitucionais assumido pelo STF na ADPF 347, em resposta a uma manifestação judicial do PSOL, ele admite a falência múltipla dos órgãos. E, em face disso, o sistema prisional vive rendido a uma lógica que não é a lógica proposta e prevista no ordenamento legal. Toda a nossa luta é para que, fazendo um bom diagnóstico dessa realidade, possamos apontar mecanismos de superação e a implantação, em nível nacional, de uma política nacional de prevenção e combate à tortura, que nada mais é que recolocar o Brasil diante da sua missão e dos protocolos internacionais que a arte ficou em sintonia com a lei de execução penal. Nós recebemos demandas das mais diversas possíveis e que normalmente são comuns em quase todas as casas prisionais aqui no Rio Grande do Sul. E, na verdade, a gente vê que é a nível nacional também. Falta um olhar mais atento para essa questão. Porque, se o Estado, ele está com o poder de tutela sobre o apenado, para que ele cumpra uma pena que deveria ser de ressocialização, para que ele possa retornar, então, à sociedade, o Estado tem também que cumprir com o seu dever, que é dar dignidade a essas pessoas para que elas possam cumprir as suas penas. Quando isso não acontece, é uma falha gigante que não só atinge os apenados, atinge os seus familiares e a sociedade em geral. Os reflexos acabam vindo para o lado de fora da sociedade. Então, entendendo isso, a gente acolhe demandas como, por exemplo, casas prisionais que torturam presos, agentes que ainda têm um pensamento muito limitado, sem essa condição de política humanitária, de humanização. Então, volto de novo a dizer, são 50 anos de SUSEP, onde houve um tratamento impregnado em cima da retaliação, em cima do castigo, da tortura, do vingativismo. Acaba não sendo um sistema de ressocialização e sim de vingança. É muito importante denunciar. Denunciando as torturas que são relatadas dentro dos cárceres, nós podemos proteger o bem maior, que é a vida das pessoas presas. Trazendo essas denúncias para o jurídico da Pastoral Carcerária Nacional, pode-se proteger a vida dessas pessoas. Quando uma denúncia de tortura, que é feita por familiar de pessoa presa, por argente pastoral, por egressos do sistema prisional ou sobreviventes, às vezes até mesmo por pessoas que trabalham dentro do presídio. Essas denúncias chegam ao jurídico da Pastoral da Pastoral Carcerária Nacional e nós damos um encaminhamento, que funciona da seguinte forma. Vemos de onde pertence essa denúncia, qual a pastoral mais próxima, falamos com o coordenador da Pastoral Estadual para saber qual encaminhamento devemos dar. Às vezes, o coordenador estadual ou a Pastoral local tem alguma autoridade do sistema de justiça que pode dar um encaminhamento, que seja mais efetivo. Essa autoridade pode ser um juiz, um defensor público, um promotor, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara ou, às vezes, o Conselho da Comunidade. Enfim, são diversas as autoridades que podem dar um encaminhamento para denúncia de tortura. Dentro dessa atividade, nós também contamos com o Conselho da Comunidade, que é composto pela sociedade civil e ele tem um papel fiscalizador mensalmente, adentrar a unidade prisional para fazer o levantamento da situação, produzir um relatório e encaminhar para a vara de execução penal. No Conselho da Comunidade, o juiz, a juíza, o promotor não deveriam estar participando ativamente, porque é um componente da sociedade civil e o judiciário vai ter a oportunidade de receber os relatórios para agir diante daquela situação relatada pelo Conselho, nomeado pelo próprio juiz ou pela própria juíza. É um órgão fiscalizador que precisa cumprir a sua missão. Um dos papéis das comissões e nós da frente é recebermos demandas, denúncias que ferem os direitos da pessoa humana quanto encarcerado e quanto familiares ou quanto egressos. Então, quando a gente recebe essas demandas, após todo um trabalho de fomento ao diálogo que hoje a gente tem com os órgãos responsáveis, a gente recebe, vai fazendo a captação dessas demandas, dessas denúncias e vai encaminhando para os órgãos responsáveis. Exatamente desta forma. O primeiro contato sempre é com a casa prisional, cada comissão faz o contato com a sua casa prisional para tentar um diálogo e resolução de algo que esteja criando alguma instabilidade ou que esteja fora dos direitos humanos, que esteja ferindo a questão humana. após a negação da casa prisional ou resposta insatisfatória, a gente leva isso para os outros órgãos responsáveis, como por exemplo, se a PEM, Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado, GMF, que é o Grupo de Monitoramento Prisional no Rio Grande do Sul, encaminhamos também para a Defensoria Pública do Estado, encaminhamos também, se necessário, para a Promotoria Pública e encaminhamos para o CNJ. A pauta é muito difícil, ela trata de pessoas que cometeram delitos e a gente sabe que é muito criticado pela sociedade. Até nós mesmos, familiares, somos criminalizados, porque eles colocam isso de uma forma criminalizadora para a gente. Então, a gente não tem esses profissionais em nosso coletivo, mas a gente não vai desistir de continuar nessa luta contra a tortura, contra as violências de direitos, as violações de direitos humanos, porque já sabemos nossos direitos e sabemos principalmente os direitos dos nossos que estão privados de liberdade. As denúncias são feitas na Defensoria de Direitos Humanos, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça e a gente sempre tenta denúncias sozinhas, cada familiar e denúncias coletivas. Todas as denúncias a gente procura estar incentivando os familiares, mostrando seus direitos e os lugares que eles devem e podem estar indo cobrar essas denúncias. Não só apenas denunciar, mas buscar a resposta. E a gente leva na Defensoria de Direitos Humanos, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, na ouvidoria da CEAP. E muitas das nossas denúncias a gente também faz para a Pastoral Cacerária Nacional, que é a nossa principal ali. A gente pode chamar de aliado, a gente sabe que pode contar. E para a Agenda Nacional pelo Desencarceramento. As denúncias coletivas a gente sempre procura levar uma ata, já com todas as denúncias que a gente já estipulou na nossa pauta, que a gente vai colocar para aquela autoridade onde a gente estiver. Então, a gente leva a mesma pauta, redigida em texto e protocola num órgão que a gente for. Se for no Ministério Público, a gente protocola. Se for no Tribunal de Justiça, a gente protocola. No Ministério Público, se for na VEP, a gente protocola. No setor da várias execuções penais, a mesma denúncia. Para denunciar, você pode procurar as seguintes organizações. Defensoria Pública, Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, Conselhos da Comunidade, Coletivos de Familiares e as Frentes pelo Desencarceramento. Para fazer uma denúncia online para a Pastoral Carcerária Nacional, primeiro acesse o nosso site, carceraria.org.br. Na primeira sessão, chamada Principais Temas, clique na imagem Torturas e Maus Tratos. Denuncie aqui. Preencha o formulário com os seus dados e nos relate a denúncia. Se preferir, pode escolher manter a sua identidade no anonimato. E aperte o botão Enviar. Esperamos que este vídeo o ajude para entender melhor como e onde denunciar casos de torturas. Casas de torturas e maus tratos, especialmente no cárcere. Interessante também que percebemos que dos 408 causas de tortura ativo no banco de dados da Pastoral Carcerária, cerca 71 deles tem como vítima mulher presa. Isso mostra bem claro que a violência sofrida pela mulher ainda é invisível, é sonegada, ocultada. Embora a situação delas no cárcere é bem mais grave do que dos homens. No vídeo de formação que será lançado em breve sobre a questão da mulher encarcerada, sem dúvida vamos aprofundar também esta realidade. A Pastoral Carcerária sonha junto no sonho de Deus, de um mundo sem cárcere. Ouvimos muitas vezes que é uma utopia esse sonho de Deus, um mundo sem cárcere. Mas eu acredito. Utopia é acreditar no cárcere. Acreditar que a pena de prisão resocializa, reeduca. Utopia é acreditar que o encarceramento em massa diminui a violência no Brasil e no mundo. Convido vocês de continuar, de não perder a esperança, de acreditar no mundo melhor e no mundo mais justo, no mundo sem cárcere. Eu lembro das palavras de Jesus que o evangelista Lucas relata quando Jesus, no início de sua vida pública, proclamou na sinagoga de Nazaré o seu programa de missão. Eu vim para proclamar a liberdade aos prisioneiros. Eu vim para proclamar a liberdade aos prisioneiros. Eu vim para proclamar a liberdade aos prisioneiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto